Uma das coisas mais nojentas produzidas pelos seres vivos são as fezes. Agora imagine se alguém ameaçasse lançar fezes em seu rosto. Como você se sentiria? Pois bem, é exatamente esta ameaça que encontramos no segundo capítulo do livro de Malaquias. Porém, quem faz tal ameaça é o próprio Deus. Já nos primeiros versos lemos Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se o não ouvirdes e se não propusertes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excrementos ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. E para junto deste, sereis levados. Dois pontos me chamam a atenção nesta sessão do livro de Malaquias. Primeiro, é que os sacerdotes tinham a prerrogativa de declarar bênçãos sobre as pessoas. Porém, eles estavam tão longe de Deus, que suas palavras não tinham mais nenhum efeito. Deus então declarou que amaldiçoaria as bênçãos que eles proferiram. Isso mostra que líderes religiosos que vivem longe de Deus são uma maldição para a igreja, ao invés de ser bênção. O segundo ponto tem a ver com um grau de rejeição que estes homens alcançaram aos olhos de Deus. No contexto dos rituais judaicos, quando havia sacrifício de animais, o esterco deveria ser removido do templo e queimado. Na repreensão de Malaquias, Deus afirma que levaria o esterco dos sacrifícios nos rostos dos sacerdotes e, em seguida, eles seriam lançados para fora do templo, para o mesmo local onde as fezes dos animais eram queimadas. As palavras são fortes e as cenas também. Porém, elas são um alerta muito claro que trabalhar para Deus não significa necessariamente ser aceito por Deus. Sem dúvidas, no inferno haverá uma grande ala de pessoas que trabalharam na obra de Deus, mas viviam distante dele. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.